Os sonhos mais lindos sonhei De que meras mil um castelo ergui E no teu olhar, tonto de emoção Com sofreguidão, mil venturas previ O teu corpo é luz, sedução Poema divino, cheio de esplendor Teu sorriso prende e me brinde Entontece, és fascinação Amor Os sonhos mais lindos sonhei De que meras mil um castelo ergui E no teu olhar, tonto de emoção Com sofreguidão, mil venturas previ O teu corpo é luz, sedução Poema divino, cheio de esplendor Teu sorriso prende e me brinde Entontece, és fascinação Amor E no teu olhar, tonto de emoção E no teu olhar, tonto de emoção E no teu olhar, tonto de emoção E no teu olhar, tonto de emoção